Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São os 1410 de hoje Terça-feira, 27 de agosto de 2013 Vamos ao nosso chefe Professores não aceitam acordo e mantém a greve Na coluna dos dias no caderno dia D Casal à espera da cegonha Rota de fuga a Bolívia Brasil Provoca queda de patriota No caderno ataque Eles vão deixar saudades Você vai saber a respeito de Deco e de Vitinho Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias Do Sátio Fuxico e com a piadinha do dia Hoje tem seu número 3 A promoção relógio do dia Coleção de noveia-veão Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Jornal O Dia Legenda por Sônia Ruberti 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 O último dia da participação da Babi Rossi foi no domingo passado, dia 18. E agora, as notícias do site UFU Chico. O novo formato do Criança e Esperança causa grande expectativa nos artistas. A atração chega ao vivo no final do mês. Levemente repaginado, o Criança e Esperança traz uma nova perspectiva este ano. Nas edições anteriores, o programa é apresentado no formato de um grande show. Em 2013, um dia inteiro da promoção da Globo será dedicado ao projeto. Será tudo menos circense e mais televisivo, promete o Luiz Gleiza, diretor de núcleo. Apesar de estender a ação para os outros programas, tudo continua com a cara do DJ, visto que a figura de Ana Natália Grão será destaque durante vários momentos do dia. No sábado, dia 31, Bom Dia Brasil, Bem-Estar, Mais Você, e o Encontro com Fátima Bernardes, novamente desvios durante a semana, ter a transmissão ao vivo. E apresentarão temas relacionados à ação. Durante a noite, o tradicional show com atores, cantores e artistas de todo o país fechará o projeto. Iniciativa já testada em outros anos, o Mesão da Esperança, que reúne vários artistas para atender os três espectadores, terá mais espaço na programação. A cada meia hora, invadirá a programação em flashes ao vivo. Do outro lado da linha, o público poderá fazer sua doação e falar com os apresentadores, Alex Escobar, Ana Furtado, André Marques, Leandra Kozlowski, Glória Maria, Sandra Lenberg, Tadeus Tumit, Gustavo Leifert e Zeca Camargo. Ana Furtado, inclusive, é a idealizadora do Mensão, e não desfaça a satisfação de ter semelhado o crescimento do projeto nos últimos dois anos. Era uma ideia, na época, meia abolante e quase impossível de se realizar, mas agarrei com todo o amor e deu muito certo. A entrada para o fãs de Ana Taragão no show, como todos os anos, ainda é um mistério. O comediante afirma ser sempre uma surpresa até a parede. Eu sou o último em saber como aqueles bonequinhos jogados na fogueira. Um dia vou fazer diferente e surpreender todo mundo. Diversa. A primeira aparição de Renato, no dia, saia durante um encontro com Fátima Bernardes. Ele, que saiu homenageado durante o programa, afirma que também não tem conhecimento do que acontecerá. É sempre uma emoção. Ressalta a Renato que, este ano, não está no comando do show. A apresentação fica por conta de Patrícia Poeta, Fernanda Lima e Lázaro Ramos. Lázaro, que passa uma temporada em Nova Iorque e retorna o Brasil especialmente para o programa. O convite me deixou muito feliz. É a minha estreia ao vivo. Estou ansioso, mas sei que sou protegido. Assumo um ator que também é embaixador da Unicef, fundo das Nações Unidas para a Infância, parceiro do Criança e Fiança. Além da grande mobilização em torno do projeto, durante o mês do programa, os apresentadores envolvidos garantem sua participação na iniciativa ao longo de todo o ano. A jornalista Gloria Maria, presente desde a primeira edição, é prova desta continuidade. Estive principalmente no Nordeste mais de 50 vezes. Acompanha o crescimento da ideia ao longo desses anos. É um orgulho ver que algo que foi plantado no ano passado consegue crescer, emocionante. Segundo Gloria, uma das principais vantagens do Criança Esperança é a cobertura feita após as doações, comprovando a efetividade do projeto. O Criança Esperança surgiu a partir de uma ideia de Anato Aragão. Durante uma seca no Ceará, na década de 1980, ele resolveu ajudar seus conterrâneos e pedir auxílio à Globo. A Inússia abraçou a ideia e fez um programa assistencialista, na época chamado de SOS Nordeste. O sucesso foi imediato e as doações tão grandes que foi necessária, ajudou do Exército para levar todos os suprimentos. No ano seguinte, em 1986, a Globo resolveu fixar o projeto em sua grade anual, mas voltado para crianças e com um nome diferente. Hoje, 27 anos após o primeiro programa, Renato relembra um episódio marcante dessa trajetória. No começo, quando ainda é SOS Nordeste, um garoto de rua chegou até mim e me deu um cruzeiro para doar. Ele precisava desse dinheiro, tanto quanto as demais crianças, quanto o mediante, que ficou tanto sensibilizado com o projeto, que mesmo que a ação não aceitasse doação em Medina, na época, fez questão de entregar o valor para a arrecadação. E é isso que importa, somente o gesto, não o valor completo. Sabrina Sato ousa no penteado para o casamento da irmã Caína Sato. A cerimônia reuniu famosos em Penápolis. A cidade de Penápolis, no oeste de São Paulo, parou no sábado dia 24 para acompanhar o casamento de Karina Sato. A cerimônia da união da irmã Sabrina Sato com o empresário Filipe Abreu aconteceu na Igreja Batista de Penápolis, na cidade natal delas. Em seguida, todos se dirigiram para o local da festa, o clube Penápolense. Além de muita emoção, não faltaram famosos e colegas apresentadoras do Pânico na Band. Ao todo, mais de 600 convidados. Sabrina, com um super coque, estava bem acompanhada do namorado, o ator João Vicente Castro. Tiziano Pinheiro, Mirala Santos, Léon Tomuniz, Maio Frias, Anny Pepella, esposa de Mino Sulita, Guilherme Santana, Rodrigo Scarpa, Ivan Dursanto e Carlos Dias, foram alguns dos que marcaram presença no casal. Quem assinou o vestido da noiva foi a estilista Letícia Bronstein, a mesma que fez o traje com que Nicole, personagem de Marina Rui Barbosa, em Amor à Vida, se casou. Durante a festa, teve a apresentação da banda Viva Noite, que toca no Marisco e um pocket show de Marcos e Lúcio, o carioca, como sódio de Lúcio Santos. Karina está gravando desde 4 meses. A empresária não contém as lágrimas de felicidade em vários momentos. Ela e o Maidão estão juntos desde janeiro. Selena Gomez mostra a barriga sarada em show. Cantora mostrou estar com tudo em cima para o público de Nova York. Selena Gomez mostrou estar com tudo em cima na sexta-feira, dia 26 de julho, durante a apresentação no Good Morning America. Bom dia, América, em pré-son livre, realizado em Nova York e Estados Unidos. Com a barriguinha chapada, a cantora sorriu várias vezes ao conversar com o público e atraiu olhais pela exposição ao lançar no palco. Namorando novamente Justin Bieber, após uma série de rompimentos, Selena só aceitou reatar, após ouvir o namorado, que ele melhoraria seu comportamento, de acordo com o site de TMZ. A reconciliação teria ocorrido no feiado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Muito bem, muito bem, muito bem, lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Aline Rosa faz nova tatuagem. A cantora resolveu fazer um desenho na panturrilha e acrescentar as outras tatuas que tem pelo corpo. A vocalista da banda Cheio de Amor escolheu quinta-feira, dia 8 de agosto, para sentir um pouco de dor em pau da beleza. Aline Rosa foi a um estúdio fazer uma nova tatuagem, dessa vez a meia-perna. A cantora postou uma foto do momento em que gravava o desenho em sua conta no Instagram. Outra tatu na aia, dorzinha gostosa, arroba alinismo, com dois n's né, arroba alinista, com dois n's também. E escreveu a cantora na foto em que aparece fazendo a caia de dor. A cantora tem ao todo sete tatuagens, mas a rosa com asas no braço é a preferida da artista. A fazenda Fazendeira Andressa lê anúncio, quer dizer, na semana passada né, fazendeira Andressa lê anúncio e deixa competidores e que eles caíram. Eles ficaram impressionados com a revelação de que Denise e Anne ainda estão lá. Nem bem amanheceu a sexta temporada de A Fazenda e os participantes já tiveram uma grande surpresa. A fazendeira da semana passada lê um anúncio que pegou os peões de calça curta. Crente de que apenas Barbá Evans havia retornado da roça, todos os peões ficaram em choque ao descobrir que estavam errados. As duas roceias não foram eliminadas e estavam confinadas no seleno. Elas se caíam aí até a próxima votação. Nem mesmo a dona do cargo, mais importante do programa, conseguiu se conter ao saber da revelação. Surpresa! Bárbara foi uma das que ficaram incrédulas com o retorno das duas roceias. A lônia tentou descobrir qual seria o futuro da franquia e da advogada ao lado de Paulo Nunes e Beto Malfacinho. Elas voltaram da roça. Ok. Mas será que uma delas vai sair direta? Na sequência, o Diabo Louro, que com somente meia-bulante, sempre vem muito além do que pode acontecer, acreditou que elas podem depender do público. Pode ser que fique nas mãos do público decidir o que vai acontecer. Bom, foi na mão dos jurados e não exatamente do público. Aí os jurados escolheram, para salvar da roça, a Yannis de Simone, a mulher filha. Aí mantiveram a Denise Rocha na roça. Bom, Gugu Liberato muda o visual com um corte moderno. O apresentador resolveu mudar um pouco e deixou os fios mais curtos em um corte mais estiloso. O tempo longe da televisão parece estar fazendo bem para o Gugu Liberato, que aproveita as horas livres para curtir a família, a natureza e cuidar mais de si mesmo. Na quarta-feira de 21, o apresentador resolveu inovar o visual e fazer um corte diferente no cabelo. Gugu, que frequenta o salão do badalado Jassa, compartilhou o resultado com seus seguidores no Instagram. Na foto, ele aparece com um topete de louro mais longo e o cabelo ligeiramente raspado nas laterais. No visual, Bey, arroba, Jassa, Jota, 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 escreveu ele na legenda da montagem de fotos. O visual agradou seus seguidores, que disseram nos comentários que ele ficou bem mais jovem com o novo corte. E a última do jornal, André Marinho e Jornal, cheio de notícias até o fim. Grávida, Jack Cury mostra a barriguinha antes da academia. Modelo completou quatro meses de gravidez. Jack Cury anunciou na terça-feira, dia 20, que grávida do primeiro filho, fruto de seu casamento com Rafael Melo, A noite, antes de encarar a malhação, a Hispanic Cat pousou de frente para o espelho e exibiu a barriguinha de quatro meses. A grávida já sabe se é um menino e que vai se chamar Gael. Na legenda da foto, uma dica. Hora de ir para a academia, porque grávida também malha, mas com moderação. P.S. Estou com acompanhamento de vários profissionais de saúde. Para seguir meu exemplo, consulte seu médico. Aviso. É, Jack Cury. Aliás, boa sorte, né, no acompanhamento da gravidez da Jack Cury. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mourinho, edição 2410, de hoje, terça-feira, 27 de agosto de 2013. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Viva a Jotarra transformada, porque em breve nós aqui seríamos transformados em corpos carnais, corruptíveis e mortais, vai imortais e incorruptíveis e radioativos. É, porque os dias de Jesus para os homens nunca acabarão. Os dias de Jesus nunca acabarão. Assim é. Abba, pai. Fui, fui. E aí Tchau, 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 tchau. E aí 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 Perdoa